Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quintana Começamos aqui pela sala O apartamento está muito bem conservado Iluminação embutida Essa daqui é a vista Agora aqui entramos no primeiro quarto Os quartos têm a mesma vista O apartamento é bem arejado Aqui é o lado do segundo quarto Um bom espaço Agora entramos no banheiro O box de vidro, o chuveiro é elétrico Aqui do outro lado O acesso à cozinha é a área de serviço Os móveis muito bem planejados E a área de serviço Espero que tenham gostado Se quiserem visitar o agendamento É online, diretamente no site do Quinto Andar Muito obrigada E aí Obrigado.